Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro, vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje vou trazer aqui pra vocês, na verdade vou responder aí as maiores dúvidas que o pessoal tem a respeito do Testodrol, que é o suplemento da Profit. Eu já fiz uma análise a respeito aí desse produto e eu sempre recebo notificações de dúvidas, de questionamentos, de relatos que o pessoal que utilizou e vai lá nos comentários e fica trocando aquela ideia com quem já deixou ali as suas dúvidas, as suas perguntas e tem alguns detalhes que eu acho interessante que o pessoal comenta, então resolvi trazer aqui pra vocês. Porque o pessoal às vezes acha que aquilo ali vai ser um anabolizante e não é pessoal, é totalmente diferente. Então separei aqui algumas perguntas, vou olhar aqui, vou ler aqui pra vocês e dar a minha opinião sobre o produto. Lembrando que eu já fiz uma análise sobre ele, vou deixar no card aqui acima, se você quiser saber mais a respeito aí desse produto, o vídeo não vai ser pra falar sobre o produto em si. Ah, qual é a composição dele, embora eu vou ter que falar um pouquinho aqui a respeito do produto, mas se você quiser saber com mais detalhes, vai estar no card aqui acima. Então pessoal, bora lá. Eu tô aqui com a tabela do Testodrol. Testodrol GH é um produto que ele vem com a ideia aí, com a proposta de fazer com que teu corpo consiga aumentar a produção de texto de forma natural. Então, já por aí o pessoal acha que vai ser como se fosse um anabolizante, mas não é. É como eu falei aí, é uma coisa totalmente diferente, tá? Pode ficar tranquilo. E colocam aqui mais esse GH, aí pronto, a turma pira. Às vezes o pessoal chega na loja e fala, oxente, e pode vender aqui, é? Eu digo, meu irmão, a galera tá viajando demais. GH por quê, pessoal? Que eles colocam isso aí na embalagem. Por quê? Tem que ter o marketing. Se a proposta do produto é fazer com que ele aumenta a produção de texto, então se o objetivo é fazer com que você tenha um ganho de massa muscular, o principal hormônio aí pra o ganho de massa muscular vai ser o GH. Então, colocam ali na embalagem pra ficar um negócio, um marketing bonito, beleza? Mas a composição desse produto aqui, ele é composto por vitaminas, minerais, que te ajudam, auxiliam você a ter o melhor produção de texto. Mas também tem aquele detalhe, se você for um indivíduo saudável, que você já está com a produção ali de texto de acordo com a média, tá tudo tranquilo, não é fazendo uso de um recurso desse daqui que vai fazer com que o teu corpo produza mais texto do que o que ele consegue produzir naturalmente. Ou seja, você não vai ter uma quantidade suprafisiológica, além do que o teu corpo produz. E pra gente conseguir ter um resultado estético, expressível, ganho de massa muscular, como você vê os atletas, tem que ter sim uma produção de texto elevada. Não significa que você não vai ter um bom resultado de forma natural. Vai sim. Mas pra você chegar a certos níveis, não vai conseguir apenas com a quantidade de texto que teu corpo produz. Então já fica aí esse primeiro ponto. Bora analisar aqui, ó. Tô aqui com a tabela dele. A proposta é você utilizar dois tablets do produto, e ele vai ser composto por cálcio, magnésio, zinco, que também está ali envolvido, vai ajudar bastante na produção de texto. A vitamina D3 também, importantíssima. Então se você não é aquele tipo de indivíduo que não tem costume de ficar ali muito no sol, pra você ter aí um nível bom de vitamina D3, se você não consome aí alguns alimentos, então se está realmente com uma deficiência de vitamina D3, então esse suplemento vai te ajudar sim, beleza? Vitamina D3 também aí vai ajudar bastante na questão de você ter uma pele mais saudável. Então incluíram aqui. Inclusive é um relato que o pessoal fala, ah, minha pele ficou melhor depois que eu comecei a utilizar aqui o Testodrome. Então bora analisar aí também o que é que você está fazendo depois que começou a usar esse suplemento. Mas isso aí eu vou falar mais pra frente. Vitamina B6 vai ter a vitamina B12, que é importantíssima aí pra gente, e o ácido málico. Então pessoal, observa aqui, uma composiçãozinha básica, tá? Mas que realmente está envolvida ali, pra que você consiga ter uma melhor produção de texto. Como você pode ver aqui, tem aqui os componentes dos EMA, a zinco, magnésio e a vitamina B6. Então, aí vai ter aqui outros componentes que vão dar aí mais uma fortalecida, mas isso não significa que teu corpo vá receber ali aquela carga hormonal como se fosse a de um anabolizante. Não. Até porque isso aqui é pra estimular a produção. Agora vamos lá nas perguntas que o pessoal manda. É uma onda. Bora lá. Deixa eu começar logo com essa aqui. Ele não dá ginecomastia, né? Não. Não vai dar ginecomastia. Detalhe, se for aquele tipo de pessoa que já é propício a ter uma ginecomastia, se for um cara que tem um sobrepeso, que tem ali uma genética que já é propícia a produzir isso aí, isso aí ele vai desenvolver a depender até da alimentação, do estilo de vida dele. Mas eu acredito aqui que a intenção do cara é justamente pensando que por se tratar ali de um nome texto, às vezes a pessoa associa como se fosse... Ah, isso aqui deve ser como se fosse um esteroide natural. Não, não tem nada a ver. Não vai te dar ginecomastia se você tá pensando como se fosse a ginecomastia que um hormônio aí que o pessoal utiliza vai dar. Não. Beleza? Então a galera compara mesmo como se fosse um anabolizante. O próximo aqui. Esse aqui eu recebi hoje. Eu comecei a tomar e percebi uma diferença na hora de manter relações. Percebi que fico mais tempo ereto e meu esperma ficou mais grosso. Ah, galera. E também percebi que meu corpo ficou maior. Fiquei mais pesado e com mais força. Meu rosto ficou mais claro e minha pele mais suave. Então o negócio é milagroso. O bagulho é bom. Vé, é cada relato que a galera coloca aqui que eu digo não. Não sei porque que os atletas estão partindo aí pra recursos mais pesados que vai colocar, comprometer aí a saúde. E é melhor fazer uma finalização com um GH desse aqui, né? Enfim. Então, aqui ó. Melhorou a pele. A vitamina ali, B3, ajuda aí um pouquinho nisso aí. Mas vai depender também de como é que tá a sua alimentação. Como é que tá o teu estilo de vida. Às vezes o cara compra ali uma creatina. Aí começa a se alimentar bem. Começa a treinar. Não faltam os treinos. Começa a descansar bem. Dormir ali uma quantidade boa pra que o corpo se recupere bem. Aí o cara pega e fala. Poxa, a creatina realmente revolucionou meu shape. Não. Você tem que analisar o que é que você faz depois que você compra ali um suplemento. Até mesmo a galera que parte aí pra os hormônios. Eu vejo a galera. Ah, comprei ali umas paradinhas pra usar. Aí agora eu não vou mais beber. Agora eu não vou mais fumar. Agora eu não vou mais pra festa. Eu vou me alimentar bem. Porra, velho. Tu conseguia ter esse resultado aí se você não usasse as paradinhas e você deixasse de fazer tudo isso de errado que você relatou. Você ia ter bons resultados. Só que daí o pessoal parece que tem que comprar uma coisa pra poder fazer o que é o básico. Eu não entendo, não. Bora lá. Posso tomar sem malhar, só fazer caminhada mesmo? Quero tomar pra melhorar o sono e a libido. Olha aí, tá vendo? Uma pergunta interessante. A pessoa já sabe que vai auxiliar nisso aí. Melhora sim da libido. Vai ajudar aqueles componentes ali dos EMA. Vai ajudar também a melhorar o sono. Então, sim, com essa finalidade aí ele vai dar uma auxiliada. A próxima aqui. Posso tomar... Ah, essa mesma pergunta anterior, né? Posso tomar sem malhar? Tô fazendo caminhada. Aí o cara respondeu. Eu estou tomando só pra fazer caminhada mesmo. Eu percebi que eu estou com... Que eu estou um pouco maior em termos de massa muscular. Aí é apelar demais. Eu não entendo como é que o cara usa um negócio desse, tá? Vitaminas, minerais, zinco, magnésio, vitamina B6, aí vitamina B12. E o cara só faz uma caminhada e desenvolve músculo. Então eu vou parar de treinar, desiste. Próxima pergunta. Bora lá. Porra, velho. Me ajuda. Pra desenvolver músculo, tem que ter ali o rompimento de fibras. Você tem que se alimentar bem. Tem que se descansar bem. Né? Pra o músculo crescer, se regenerar mais forte. Daí você treina com mais intensidade e gera mais rompimentos de fibras e tal. Na caminhada, onde é que existe isso? Cadê a que? Próxima pergunta. Será que serve pra melhorar a libido após os 40 anos? Olha aí, tá vendo? A galera que compra já com uma finalidade de não. É isso. Aqui vai melhorar a minha libido. Realmente vai dar uma ajudada. Próxima pergunta aqui. Isso ajuda a crescer a altura? A outra respondeu. Se for menor de 18 anos... Se for menor de 18 anos, ajuda. Ô, rapaz. Por que que eu não comprei esse negócio quando eu tinha 17? 17 e 11 meses. Era a salvação pro mini monstro. Pelo menos crescer mais 5 centímetros. Bora lá. Se ajuda a crescer a altura. De novo. A galera associa. Porque tem ali o GH, que é o hormônio do crescimento. Aí acha que vai crescer a altura. Vai crescer músculo. Vai isso e aquilo outro. Não, pessoal. Bem queria eu que fosse assim. Que eu tava cheio deles aqui em casa. Galera que está tomando o Testo GH. Ele aumenta a libido também? Ou está usando alguma outra combinação? Tá vendo aí? É isso aí, pessoal. Aí aqui o cara respondeu. Eu tomo pra me aumentar. Só não tenho certeza se for o resultado da academia. Mas acredito que seja do Testodrol. Acordo feliz toda manhã, se é que me entende. Sucesso aí, amiga. Aí. Pelo menos o cara acorda feliz. É isso, pessoal. Tá usando. Mas o que é que você tá fazendo além de tá utilizando ele? Porque às vezes o pessoal tem muito essa questão de efeito placebo. Logo no começo, quando creatina era aquela polêmica. Que dá problema nos rins. Que isso, que aquilo outro. Não pode usar creatina. Eu lembro que a primeira vez que eu fui usar creatina. Comprei com um colega meu com medo de usar. E quando eu fui usar, no outro dia, eu já comecei a sentir uma espontada. Sabe? Na região aqui do Rio. Aí eu disse a ele. Ô bicho, tu fica sentindo uma espontada. Porque eu tô começando a sentir. Aí ele olhou pra mim. Só voltou a dizer. Vai te lascar. Deixa a tua frescura. Aí hoje, eu uso a creatina aí há uns 10 anos. Acredito. Já de suplementação. Só de creatina. Não segui desses 10 anos. Porque não tive condições de bancar esse tempo todo. Mas se tivesse, teria utilizado. E já uso creatina, pessoal. Há muito tempo. Não sai ali da minha lista de suplementos. É o suplemento top 1, na minha opinião. Tá? Então, uso contínuo. Sem esse negócio de interromper. Usa 3 meses para 1 mês. Eu uso contínuo. Até porque, quando você para 1 mês. Teu corpo tende a reduzir os níveis dos estoques de creatina. Então, quando você voltar a utilizar. Vai demorar mais um pouco. Pra poder reestocar. Você começar a ver os resultados. Então, eu prefiro utilizar uma dosagem ali. De manutenção. Pelo período aí, sabe? Até ter condições de ter creatina. Olha essa outra pergunta aqui. Próxima pergunta. Posso conciliar o Testodrol com 20mg de Oxondrolona por dia? É, não está nadinho. Está vendo aí tudo? Aí, depois, é o Testodrol. Que, rapaz. A libido está boa. O BF baixou. O músculo aumentou. Não estou dizendo que ele fez isso. Mas, foi uma pergunta. Mas, às vezes, o cara está usando outra coisa. Usa também ali aquela parada. Que, se você for analisar. Por que eu vou usar? Às vezes, o cara está usando um anabolizante. Que vai fazer com que teu corpo pare de produzir ali. Cesse a produção de texto de forma natural. E o cara quer usar um Tribus. Uma marca peruana. Quer usar um ZMA. Para poder continuar a produção de texto. Não. Como assim? Parou, meu amigo. Vai parar. Vai reduzir bastante a produção. Basicamente a zero. Para que, porra? Tu quer usar um negócio. Que vai estimular a produção de forma natural. Não. Enquanto estiver usando as paradinhas. Vai. Vai diminuir ali. Não. É o caso da OXA. Que a OXA. Não afeta. Tanto o eixo hormonal. Como afeta aí outros anabolizantes. Mas, é isso aí. Tem que analisar aí. O que é que você está fazendo. E, às vezes, está colocando ali. Que o teu resultado. Foi apenas naquele suplemento. Ou naquele. Naquela. Cerejinha ali do bolo. Sabe? Comprei um combo. Com esse Testodrol. E ZMA. Gostaria de saber. Se posso tomar. Os dois. Durante o dia. Rapaz. O que é que eu acho? Vendedor é a bexiga. Né, meu velho? O que foi que eu disse. Que tinha no Testodrol. Zinco. Magnésio. Vitamina B6. Aí, meu amigo. Se tu quiser potencializar. Tu usa de novo. Zinco. Magnésio. Vitamina B6. Tu vai estar usando ao quadrado. O resultado é dobrado. Feito tapioca. Vé. Se o cara já. Vamos supor que o cara não tem necessidade. Não está com deficiência de zinco. Nem de magnésio. Nem de vitamina B6. Aí, comprou um Testodrol. Que vai vir e sair. Basicamente. O corpo não vai utilizar como deveria. Aí, o cara compra um ZMA. Que vem e sair também. Gastar dinheiro. Duas vezes. Também queria. Aí, o cara respondeu. Também queria saber. Para não me acontecer nada. Acabei tomando uma cápsula de Testodrol. Uma de ZMA com maca e trigo. É aí. O combo texto. É isso aí. Aí, aqui outro relato. Tomei. Ganhei massa seco. Ganhei espinha pra caralho. E fiquei com a libido fudido. Isso em 2020. Em 2022. Comprei de novo. Dessa vez usava. Por um dia. E teve resultados absurdos. É. Tá bom. Teve resultados absurdos. Próxima pergunta. Esse produto não muda a voz não, né? Alguém me diz. Olha, velho. Eu digo. A galera acha que essa parada é um anabolizante mesmo. Aí, a resposta aqui do outro coleguinha. Em mulher, sim. Mano. Onde é que um vitamina vai mudar a voz? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aí, teve outra aqui. Esse Testodrol ajuda a aumentar a altura. O cara colocou. Isso é tamanco. A galera vai lá nos comentários e apela, viu? Então, pessoal. Se inscreva aí no canal. Se ainda não for inscrito. Se você tiver mais alguma dúvida a respeito aí. Deixa aqui abaixo nos comentários. Se eu não responder, a galera vai lá e responde. Mas a ideia desse vídeo é o seguinte. É você ver que não é um suplemento milagroso que vai fazer com que você tenha uma libida foda, como disse o outro. Que você tenha ganho seco, que você aumente de peso de forma absurda, que você melhore a pele. Porque se fosse, pessoal, não tinha atleta aí utilizando as paradas. Se fosse fácil assim, todo mundo teria o shape dos sonhos. E não é assim que funciona. O suplemento vai ser ali vitaminas e minerais que vão te auxiliar a você a ter uma melhora na produção de forma natural. Não vai ser algo que vai fazer com que você ultrapasse o seu limite natural. Beleza? Se você tiver ali seus 36, 30 anos, vai ajudar. Porque a tendência é que a produção de texto já esteja baixa, tá? Então, a depender de como é que está a alimentação, de como é que está aí o estilo de vida dessa pessoa. Se é sedentário, se não está treinando, não está dormindo bem. Então, muda aí os hábitos alimentares. Muda o estilo de vida, começa a praticar alguma atividade física que já vai ter uma boa melhora. E a suplementação vai entrar aí para te dar aquele up, para te ajudar. Então, é isso aí. Não vai fazer milagre. O suplemento tem ali a sua finalidade. Vai ajudar em determinadas situações. Mas a galera coloca aqui como se fosse um anabolizante e não é. Espera aí que tenha esclarecido aí a dúvida de vocês. Se tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou me procura lá no Instagram. O Instagram está aqui abaixo também. E se inscreve no canal se ainda não for inscrito. O vídeo de hoje é esse. Tamo juntos. Até a próxima. Valeu!